Eu vou te ver madeira em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer E eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente E espera que você vai morrer Vou ver seu olho ou se tá só parado Se ela se ouvir a bailar Descente no vento, um ator que não mata Mas o que volta é viril É aí que você vai Solta a voz, solta a voz, força de fleca E com amor não se brinca E você perdeu o amor dessa vida Agora é tarde Com amor não se brinca E você perdeu o amor dessa vida Agora é tarde Pra ter recaída O tempo passou pra ver E espera que você vai ver E com amor não se brinca Você brinca não Daqui a pouquinho eu te ver o parceiro rei da Cacibinha Vou ver seu olho ouviu a situação maravilhosa Uma dor que não mata, que machuca mais do que qualquer ferida É aí onde você vai perceber E com amor não se me cair Você perdeu o amor nessa vida Agora é tarde pra ter caída Que o tempo passou pra você, e esperar você vai acontecer E com amor não se me cair E você perdeu Agora é tarde pra ter caída Que o tempo passou pra você, e esperar você vai acontecer Agora é tarde pra ter caída Agora é tarde pra ter caída Agora é tarde pra ter caída